O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje um corte de 300 reais no auxílio emergencial. O auxílio, que era de 600 reais, passa a ser até o final do ano de apenas 300 reais. E ele deu essa justificativa que vocês vão assistir agora. O auxílio emergencial de 600 reais, ele validou-se por três meses, daí por decreto nós o prorrogamos por mais dois meses e agora resolvemos prorrogá-lo por medida provisória até o final do ano. E o valor, como vínhamos dizendo, é 600. É muito para quem paga, no caso o Brasil. E podemos dizer que não é um valor o suficiente, muitas vezes, para todas as necessidades, mas basicamente atende. Até porque o valor definido agora há pouco, ele é um pouco superou a 50% do valor do salário mínimo. Do Bolsa Família. Ou melhor, do Bolsa Família. Obrigado aí. Do Bolsa Família. Então, nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da resposta fiscal, fixá-lo em 300 reais. Muito bem, nas palavras de Jair Bolsonaro, o Brasil que paga os 600 reais não consegue pagar essa conta. É caro demais para o Brasil que paga os 600 reais. Agora, o que é esse Brasil? Quem é esse Brasil? O que é esse Brasil? Não é o Brasil do próprio Presidente da República, que tem um salário de mais de 33 mil reais. Não é o Brasil dos deputados federais, não é o Brasil dos senadores, muito menos dos juízes e dos promotores, que recebem, chutando baixo, 40 mil reais. Isso sem falar naqueles que estouram o teto, ganhando 50, 60, 70 mil reais. É engraçado que é caro demais para o Brasil pagar um auxílio emergencial de 600 reais para os mais pobres sobreviverem durante esse período, mas não é caro demais pagar salário de juiz, de promotor, não é caro demais criar um novo tribunal, como foi criado no meio da pandemia, o Congresso Nacional aprovou e com voto da maior parte dos deputados governistas. Aí não é caro demais, aí tudo bem, aí pode pagar, aí não tem problema. Mais do que isso, mais do que isso, o presidente ainda anunciou que vai mandar uma reforma administrativa na quinta-feira, que não mexe com o privilégio de ninguém. Uma reforma administrativa inóqua, inválida, não vai mexer no salário de nenhum deputado, de nenhum senador, de nenhum juiz, de nenhum promotor. Ele falou que só vai valer para os próximos concursos. Mas que próximos concursos? Se o Brasil tem impedido de fazer novos concursos para cumprir a regra do teto de gastos. Não vai ter novo concurso. Durante um bom tempo, para nenhuma carreira. Só vai ter agora de um novo tribunal, porque o governo, junto com deputados e senadores, foram irresponsáveis e populistas. E cederam as pressões de corporações, de juízes, de promotores, de procuradores, para criar o TRF6. E para dar mais cargo de desembargador, para dar mais cargo de juiz, para dar mais cargo de promotor. É engraçado que não tem dinheiro. É caro demais pagar os 600 reais. Agora, mandar uma reforma estrutural para efetivamente a gente acabar, às vezes tem gente que acha que não. Está tudo bem um deputado num país pobre receber 33 mil reais por mês. Está tudo bem um juiz, um promotor num país pobre, ganhar 50, 60 mil reais por mês. Vocês sabem quantas pessoas estão dependendo hoje de programas de auxílios, como a renda emergencial do governo? Mais de 80 milhões de pessoas. Para 80 milhões de pessoas, 600 reais faz toda a diferença. Para vocês terem uma noção do quão miserável é o nosso país. Mas é miserável fora daqui, de Brasília. Brasília tem a maior renda per capita do país. E não tem uma indústria. Não produz nada. Funcionário público, cidade de funcionário público, de deputado, de senador, de auditor da Receita, servidor público federal. E tem uma renda per capita, o dobro da de São Paulo, que é o estado mais cinco do país. Engraçado, né? O Brasil do Bolsonaro acha normal pagar 33 mil para deputado, pagar 70 mil para juiz, para promotor, mas acha um absurdo em nome do ajuste fiscal pagar 600 reais para os mais pobres. Nenhum, nem simbólico, nem simbólico houve corte. Como a maior parte dos líderes mundiais da Câmara dos Deputados, dos congressos pelo mundo, cortaram dos próprios salários para dar o exemplo, mesmo que não tivesse grande impacto orçamentário. Mas não. Aqui no Brasil, o governo, com o apoio da maior parte dos deputados e dos senadores, cria novos cargos, cria novas caças de privilegiados, no meio de uma pandemia, e cota pela metade o dinheiro de quem mais precisa. A gente não precisaria reduzir o auxílio emergencial em um centavo. Ah, mas ia estourar a conta pública. Não ia estourar a conta pública. Acaba com renúncia fiscal, 300 bilhões. Corta um terço do salário, um terço do salário de quem recebe mais de 6 mil reais no funcionalismo público. A gente consegue pagar os 600 reais para sempre mantendo o equilíbrio fiscal, reestruturando a máquina pública. Agora, o Bolsonaro tem medo. É populista, é demagógico e tem medo de peitar deputado, senador, juiz e promotor. Juiz, claro, né? O caso das rachadinhas, chegando nele, os 89 mil reais do cheque para a primeira dama, que ele não responde, que ele agride jornalista que pergunta. Aí, ele não tem coragem mesmo, porque sabe que tem rabo preso. Sabe que tem rabo preso. Por isso que não tem coragem de peitar o Supremo Tribunal Federal quando abusa e atropela a prerrogativa do Congresso Nacional e do próprio presidente. Não tem coragem de barrar a criação de privilégio. Não tem coragem de cortar salário na carne. Uma máquina pública brasileira doentia que cobra imposto do mais pobre no consumo para pagar alto salário de funcionário público num Brasil que o Estado é um hobby de as avessas. Ele rouba do pobre para dar para o rico. Num Brasil tão doente que a atividade que mais dá lucro não é você gerar emprego e renda, você ser um empresário bem-sucedido, mas você ser dono de cartório, você falar que é caro demais pagar os 600 reais antes de falar em salário de juiz, de promotor, de deputado, de senador, de presidente da república e de ministro, é uma vergonha. E é uma vergonha também que tem um suposto liberal fazendo parte desse projeto. Que o Paulo Guedes falava que era vender tudo, não sei o que, até a Granja do Torto vai vender. Tá morando na Granja do Torto. Ninguém fala disso, né? Ninguém lembra disso. Mas a Granja do Torto que ele falou que ia vender, ele tá morando lá agora e não fala mais nada sobre vender na Granja do Torto. Engraçado, né? Incrível como se chegou ali no lugar e mudou de ideia. Começou a morar lá, mudou de ideia e não fala mais nada. Tá aí o liberalismo desse governo. Tá aí o corte na máquina pública desse governo. Tá aí a reforma administrativa desse governo. Tirando do pobre, continua saquinho. Porque na prática o auxílio nunca foi de 600 reais. O auxílio já era de 300 reais porque metade vai pro imposto. E a maior parte do imposto vai pra pagar salário de funcionário público. Do nosso orçamento de um trilhão e meio, um trilhão é funcionário público. Meio é pro resto. Mas o presidente acha que o problema tá no auxílio emergencial. O problema não tá na folha de pagamento. Não tá no país que mais gasta proporcionalmente do seu PIB com folha de pagamento. Não, imagina. O Brasil que quer entrar pra OCDE gastando com funcionário, e o presidente ainda discursa pomposo. Chama o líder, chama o ministro da economia pra falar em nome da responsável. Como se ele fosse uma pessoa responsável, né? Muito responsável no meio da pandemia cortar pela metade a renda de 80 milhões de brasileiros pra manter privilégio de elite de funcionalismo público. É uma vergonha. É uma vergonha. No que depender de mim continua com 600 reais e continua pra sempre. Como apresentei, PEC, pra continuar pra sempre. O sistema de renda básica universal que é o programa social mais eficiente dá o dinheiro na mão do cidadão. e não passa pro burocrata, pro político decidir o que ele faz com o dinheiro. Não! Deixa o cidadão gastar com o que ele bem entender. Mas aí tem deputado, tem senador que diz não, mas o povo não sabe gastar o próprio dinheiro. Não, mas eu sou, mas o que é arrogância essa? Não é que eu acho que o pobre não pode gastar, não sabe gastar o próprio dinheiro. Ah, mas vai gastar em cachaça. E daí? Você também não bebe? Se não usa, coisa pior? É de uma arrogância. É de uma soberba e de um populismo ou de uma demagogia que dá nojo. Dá nojo. E tem gente que ainda aplaude. Viu, discurso? É isso aí! Tira do pobre, continua tributando no consumo, demora dois anos pra mandar reforma tributária e quando vai mandar reforma administrativa que tinha prometido pro ano passado, manda nesse ano numa quinta-feira sem mexer em privilégio de funcionário público nenhum. Parabéns, viu? Tá aí o mito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho